Chegou o rap Eu falei, o que que é isso? Segurança, mano? O que que eu tratando com segurança, mano? Cadê, mano? Branco, mano? Eu não sei, velho E aí, cara de carne? Tá da hora, mano? Volou mesmo Deixaram você entrar? Deixaram você entrar? Os caras não deixaram nem eu que moro aqui entrar, mano Eu não conheço você Não é por nada, não, mas... Você espera alguém desse Vasco Não é por nada